Salve meus amigos, olha eu aqui, cortando aqui pro carro Hoje mais um dia aqui da nossa rotina e é o seguinte Hoje eu tô com este boné, ridiculamente ridículo Porque meu cabelo está em cocô Então a gente coloca esse boné aqui pra dar uma disfarçada na feiura Então minha gente, hoje é o seguinte, dia de gravação Lando minha próxima música de trabalho Hoje eu vim aqui no estúdio, tá uma chuva desgramada Aqui dá pra vocês verem aqui Tá uma chuva insana e eu tô aqui com violão aqui Tô com um monte de equipamento aqui no carro e eu tô pronto pra me molhar E hoje vamos gravar aqui com o nosso brother Rafael Então vamos acompanhar um pouquinho aí da nossa gravação de hoje Como é que vai ser, que eu também tô muito curioso também E eu vou dar uns spoilerzinhos, pelo menos das melodias Do refrão aí que a gente fez na nossa música e vamos ver se vai dar certo Bora pra gravação! Vamos pegar aqui, violão, mochila, tripé Vamos pegar o tripézinho pra gente filmar Pra gente filmar lá dentro Porque eu não sei se ele tem Vou colocar aqui E depois depois eu pego a mochila Será que eu vou conseguir levar tudo com uma mão só? Eu acho que não Vamos tentar levar tudo com uma mão só Olha que velho, Diego! Olha que velho, Diego! Olha que velho! Olha que velho! E olha quem vem me retornando aqui Olha! É o dia que... Chamar! Meu melhor cliente chegou Pedro Nunes Olha o spoiler da música dos outros aí Dá pra ver que o estúdio é super... Né? Controlado aqui pra avançar Um bar de aqui pra... Pedro Nunes Eu vou estar abrindo um curso aí 100% pago 100% caro Por apenas 1.500 reais O que que é 1.500 reais hoje? Não é nada nessa pandemia aí Todo mundo empregado Depois do Carnaval Brasil Gasolina a 8 e... Quais 8 reais Eu vou abrir um curso 100% pago E muito ruim Mas eu preciso de dinheiro Assina lá É só você clicar no card aqui Que eu vou colocar aqui no vídeo Pior curso de bateria da internet mundial Pedro Nunes Batera Pai, essa luz aqui é muito boa, velho Pra filmar, velho Cara, vê? Você tá parecendo muito uma fralda Sério mesmo De onças e de onças De onças e de onças Ó A farra vai dar certo isso aqui Pronto, já dá pra fazer folha de reis Cadê os pãos com carne moída? Produtor Pedro Nunes em ação aqui agora Vou pegar a minha cadeira de produtor A minha mesa de produtor E o meu mosco Que tá aqui agora Saindo aqui Tá gravando errado Tá gravando errado, caralho Eu vou pagar sapo, viu? Aqui, meu microfone de produtor Pra pagar sapo Caçando aqui um bacalhão Deixa eu colocar lá Deixa eu colocar aqui Meu Deus Que transição magnífica, cara Vou deixar o link do Instagram do Rafael aqui na descrição do vídeo Beleza, galera? Então se você quiser gravar a sua música e você quer fazer qualquer coisa Aqui no Goiás Ou então até longe mesmo É só você acessar o Instagram dele aqui E a gente chama ele no direct Que ele atende pra todo o Brasil aí, viu? O cara é bom, viu? O cara é bom Se for do gospel ainda é melhor ainda Vamos colocar aqui no tripé Tá me ouvindo aí? Ah, cara Eu tô me sentindo muito com essa cadeira, velho Olha Errou Olha, eu tô cobrando por hora, viu? E agora o melhor baterista desse Brasil Siga o meu curso 100% pago E 100% não prático De bateria Do Pedro Nunes Segura aqui, ó Então minha parte tá finalizada aqui Agora eu vou embora Tá caindo energia aqui Tá caindo água Tá caindo tudo E é isso Siga o meu curso aí Nossa primeira parte da saga aqui Da gravação Da música aqui no estúdio Já foi finalizado E em breve estaremos aqui com mais conteúdos Não é não, Rafael? Opa Então, gente Tu vai pagar o salgado pra mim? Salgado, Pedro Tu nunca mais trouxe o salgado, hein? Eu tô com fome, velho Já foi melhor, hein, Pedro Não Já foi mais ousado Não, senhor Então é, gente Beijo no coração Daqui a pouco a gente volta com mais coisas Bora, bora, galera Hoje Mais um dia aqui Nosso segundo dia Aqui no estúdio E hoje Vamos gravar As sanfonas, beleza? As baterias foram gravadas Não consegui gravar pra vocês Mas Hoje estamos aqui Vamos gravar As sanfonas, tá? Solos As bases Então Vamos dar uma olhada Pra ver como é que tá ficando esse negócio Mais ou menos Como é que funciona Hoje aqui com Nosso brother, Davidson Aqui no estúdio Da VM Produções Nosso amigo Rafael Rodrigues Eu vou deixar O link Do Instagram deles aqui Na descrição Pra você que quer gravar aí De qualquer lugar do Brasil Você pode mandar pros caras aqui Mais uma vez, beleza? Então bora pra gravação Calma Gente, esse aqui é o Dieguinho Nosso velhinho Aqui do estúdio Olha pra cá Aí Aí Bonitinho Calma Beleza A gente tá gravando ele aqui Agora Ele tá Ele tá seco Ele tá normal A hora que ele terminar de gravar aqui dentro Porque aqui dentro é um forno humano, tá? Tô falando mal que do Rafael mesmo Tá aí, Rafael? Já comecei um pouquinho aqui Aqui é estúdio fitness É estúdio fitness O cara já chega e sai com 3kg a menos A gente presta a saúde do cliente Tem que ser quente mesmo É a bateria do meu curso É a bateria do meu curso aqui É só melhor Fala 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 Não, 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 não. salve meus amigos cortando aqui pro nosso estúdio beleza? eu vou cortar esse vídeo aqui nesse momento porque senão vai ficar muito grande, então eu vou fazer uma parte 2 aqui do nosso vídeo de gravação de estúdio, então já deixa o seu gostei aqui pra gente comenta aqui embaixo se você quer mais desse tipo de vídeo, alguma sugestão pra gente gravar aqui pro canal nesse rumo aqui que a gente tá fazendo, beleza? então, obrigado pela sua inscrição, obrigado pela sua visualização e tamo junto pra parte 2, hein? então bora lá, chama!